Tô tentando em base, pra mudar o saque, meu limite é o céu Com mim não seria assim, estou longe do fim, vou pegar um dia é meu Essa noite pra mim será o fim, o que Deus já exigei Eu vou invadir, não tente impedir, nem pensar que não vou perder Eu vou invadir, não tente impedir, nem pensar que não vou perder Alguém me disse, isso não é pra mim, que não posso ensinar, não faço o que darei Eu posso sim, eu posso sim, baby Alguém me disse, isso não é pra mim, o que Deus já exigei Eu vou invadir, não tente impedir, nem pensar que não vou perder Eu não vou querer mais, eu quero e vou ter quem mais Meu Deus, mas eu não vou ter, não sei o que faz assim mas não vou perder Não sei o que Deus já exige, isso não é pra mim, que não vai perder Não sei o que Deus já exige, isso não é pra mim, que não vai perder